Olá meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Central Granal. Eu sou o repórter Matheus Fernando, começando mais um conteúdo de Inter, o Colorado que deu um basta nas contratações. Mas o Colorado ainda continua analisando alguns nomes. Eu vou trazer aqui e atualizar alguns nomes que são alvos do Inter em questão de contratação. Lembrando que a janela para o futebol vindo de fora do Brasil já se encerrou no dia 4 de abril. De que o Inter estreou na Copa Libertadores da América, contra o Independiente Medellín fora de casa. Porém, o Colorado lá para o meio do ano, dia 1º de julho, reabre a janela e tem a possibilidade de trazer mais jogadores. Além, claro, do Ener Valencia, que já está acertado com o Internacional. O Inter quer reforçar muito o meio campo e conta com dois nomes que foram muito especulados. E provavelmente o Inter vai fazer uma carga para trazer o jogador e o outro, o Internacional, até deu uma sondada. Mas provavelmente esse aí não veio. E esses dois são parceitores de meio campo. Eu estou falando de Matias Rojas, o paraguaio de 27 anos e também Ramos Rodrigues, que recebeu esse contrato lá com o Galatasaray. Vamos começar com o Matias Rojas. Matias Rojas, meia, 27 anos, paraguaio. O Botafogo, Atlético Mineiro e também o Mundo Árabe. Já deram aí uma analisada na situação desse jogador. Ele está lá nos salários da Argentina, o contrato dele se encerra na metade do ano. Ele pode assinar um pré-contrato mais adiante. E o Thiago Fernandes, do portal O Gol e também do Donos da Bola lá de Minas Gerais, trouxe informação que a pedida de salário do jogador é em torno de 1 milhão e meio de dólares por temporada, por três anos de contrato e livre de imposto. Ele vai receber mais ou menos 800 mil reais mensais limpos de imposto, mas com os impostos ali de salário, aquela coisa toda, salário mais imposto, vai chegar praticamente a casa de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais por mês. Rames Rodrigues, ele que recebeu lá com o Olympiacos da Grécia, é um jogador meio de 31 anos, colombiano, e está livre no mercado, né? Resolviu com o Olympiacos da Grécia, um jogador que se destacou muito no Real Madrid, Bairro de Munique, enfim, jogador de Copa do Mundo na Colômbia, já jogou contra o Internacional em competição de Copa Libertadores lá em 2010, quando ele se destacou lá no Banff de Argentina, entrevistou aquele jogo por 2 a 0, ele trouxe a informação aqui, mas se destacou no Banff de Argentina, naquele jogo ele foi até expulso, quando ele enfrentou o Internacional, e o Internacional deu uma sondada ali no staff do jogador, e a informação que citei é que a pedida para ele vir atuar no futebol sul-americano, independente do clube que for aqui do futebol sul-americano, 4 milhões de dólares por temporada, em torno de 1 milhão e meio de reais, livros de impostos, isso é livro de impostos, 1 milhão e meio de reais de salário, livro de imposto, mais imposto aí chegando tranquilamente a 2 milhões de reais só de salário. Vamos dar uma avançada pessoal em outros nomes, eu estou aqui com uma colinha, obviamente, porque é muita gente, Martegani, ele tem uma lesão no tornozelo, um jogador que o técnico Mano Menezes gosta muito desse atleta, Martegani, porém ele está lesionado, ele vai voltar daqui a umas 2, 3 semanas, e a estima dívida de voltar dessa lesão e se recuperar dessa lesão no tornozelo, e o Internacional fez uma proposta de 3 milhões de dólares pelo jogador, algo que estava tudo acertado entre o jogador e também o staff do atleta e também o clube onde ele joga, porém deu uma travada nas negociações até por conta desta lesão. Ele pode fazer do Depena, do Alan Patrick, ele então Martegani, é um jogador que agrada muito aí a direção colorada. Outro que me agrada muito, mas acabou não vindo, provavelmente também não vai vir ali do Ramos Rodrigues, é Gustavo Coegiar, colombiano de 32 anos, ele está lá no Ailau da Arábia Saudita, todo mundo sabe que o Ailau está a metade do ano nesse transfer ban, que pode chegar a metade do ano e cair ou não, porém o Internacional tem essa informação que, dois motivos que ele talvez não venha, uma, causa do transfer ban, que pode cair ou não, porque o Ailau não vai liberar o jogador, se não cair o transfer ban, dinheiro para eles não é problema. E outra, o Gustavo Coegiar, um jogador que tem um contato direto com o presidente Alessandro Barcelos, o presidente tentou trazer os jogadores de todas as formas, não conseguiu, tanto é que trouxe o Ramos, trouxe outros jogadores aí para fazer a sua função, campanharam, mas a ideia do presidente Alessandro Barcelos era trazer Gustavo Coegiar, colombiano. E ele só vai vir caso o Johnny saia, eu entrei que eu contratou um monte de volantes, são oito volantes aí no elenco, então só se o Johnny sair ou o jogador se lesionar, caso contrário, o Gustavo Coegiar que tem contrato até o final de 2024 com o Ailau, então provavelmente esse jogador não venha para o Internacional. O que pode vir no ano que vem é o Bruno Mendes, zagueiro argentino, uruguaio, que está lá no Corinthians, ele foi emprestado para o Internacional duas temporadas atrás, ele queria continuar, porém, a pedida do Corinthians era muito alta, e a informação que se tem lá de São Paulo é que o jogador, até por pedidas salariais que não está batendo com o que o Corinthians está querendo pagar por ele, ele não vai continuar, e no meio do ano já pode se dar um pré-contrato para vir de graça no ano que vem, e o seu empresário está aqui em Porto Alegre, no dia de hoje, desde ontem, em Porto Alegre, ele vai passar para o Grêmio, provavelmente vai ser outro negócio, porque esse empresário, o Bruno Mendes, ele tem jogadores no Grêmio, mas pela boa relação com o Inter, primeiro ele vai concentrar com a direção colorada, a ideia do Internacional é trazer esse jogador, até porque não se sabe se o Vitão, no meio do ano, até no fim do ano, ele não pode sair do Internacional. Como eu falei, o Corinthians não está chegando no acerto com o jogador, e ele tem um carinho, uma identificação muito grande com o Internacional, a ideia dele nem era sair, era continuar no Inter, questões não fecharam entre o Internacional e o Corinthians, ele teve que voltar, até foi reserva durante um tempo, mas a gente está em Porto Alegre para tratar, provavelmente, desses assuntos, de uma possível volta de Bruno Mendes ao Internacional. Fechou, pessoal? Essas são as informações de Inter, se você curtiu esse vídeo aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, e deixe teu like, teu comentário aqui embaixo. É muito importante. Tu ser torcedor do Inter, qual desses jogadores tu traria? Tu traria o Matias Rojas? Rames Rodrigues? Martegani? Gustavo Cuejar? Bruno Mendes? Tu aceitaria uma volta do Bruno Mendes? Tu faria um esforço para trazer o Rames Rodrigues? Tu traria esse jogador aí? Será que em questão de custo-benefício, em questão de trazer sócios, ele seria benefício para o Internacional? O que tu acha? Tu traria o Matias Rojas, que é o jogador mais jovem que pode ir, beneficiar o Internacional numa futura venda? O que tem sobre esse jogador? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!